Yeah, tinha uma capa para o mundo, Tony Yank, sanatório Surgi do nada, clip-clap tipo Big Bang Se eu tô na correria é pro seu próprio bem Discriminados em algum caso, com fatos equivocados Pensamentos na balada, realmente inevitável Olho pra frente, atrai ver gente, descongela a chapa é quente Coisa nova experimente, não se faça de inocente Represente, abra a mente, não seja inconveniente A vida é curta como um trago no longo entorpecente Prefiro um porcento de tudo que é, cem porcento de nada Cada dia vê o meu som na rua, na madrugada A passada é larga, mas ainda não vou correr Um passo de cada vez para eu não me perder Desinibido, extrovertido, nenhum pouco iludido De vez em quando atrevido, na saca com uns amigos Eu vou sem pressa, porque guerreiro não se entrega Com suor em minhas lágrimas, vou tração da estratégia Sem conversa paralela, porque homem na amarela Levanta a essência é coela, meu som te refrigera Movimento que impera, representa a niosfera Que tempera a nova era, é tipo o sal da terra A noite é fria, e a vodka me conforta Mulheres short curto batendo na minha porta Não me importa, qual seja a tua proposta Vem comigo que eu te ensino a como fazer história Eu faço tsunami, imbativo igual um tanque Raro como um diamante, não paro nenhum instante Pampo drink é delirante, concorrente não desante É drift emocionante, com grave impacto e tante A cada caso que eu reparo Mulheres me dão trabalho, eu não sou retardatário Apenas um refratário pode aumentar o salário Fica extraordinário, o brilho do seu olhar Não tá valendo um centavo Eu voo com uma pia, é tipo guerra fria No meu fogo você vicia Dá uma pausa, então respira Não tem chefe de quadrilha Represento minha família É um som de periferia O que não existe a gente cria Cria